A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMAR, promoveu no fim da tarde de ontem uma audiência pública com a participação da comunidade de Ilha Grande e representantes dos órgãos de competência do meio ambiente objetivando esclarecer a comunidade sobre o relatório de impacto ambiental do empreendedor Ecocit do Brasil projetos turísticos e ecológicos voltado para o aproveitamento das potencialidades turísticas do litoral Para o superintendente do meio ambiente do estado, a comunidade tem que conhecer e dar suas opiniões sobre o empreendimento Faz parte de um procedimento de licenciamento ambiental, atendendo um preceito constitucional que define que qualquer empreendimento que tenha alguma possibilidade de causar algum impacto nessas regiões eles precisam ser avaliados pela população, precisam ter participação popular e precisa ter a transparência no procedimento de licenciamento Então o objetivo é dar conhecimento à população local sobre o empreendimento em si, sobre as implicações e quais as medidas que o empreendimento deverá tomar para minimizar esses impactos O empreendimento será construído na zona de extensão urbana dos municípios de Ilha Grande e Rural de Parnaíba mais precisamente na praia do Pontal Segundo o representante da Ecocit, o empreendimento Pontal do Delta tem total vínculo e sustentabilidade Somos um grupo suíço, pegamos num projeto antigo e redefinimos completamente de forma a apresentar aqui um projeto de baixa densidade, de uso sustentável, numa área de belezas únicas Um projeto que é focado para o mercado brasileiro principalmente, mas também obviamente aberto para quem quiser visitar É um projeto que ocupa uma área de 415 hectares, bem no final do litoral do Piauí Tem frente para o rio, Parnaíba e para a praia do Pontal Para o representante dos catadores de caranguejo de Ilha Grande, a comunidade apoia o empreendimento Desde que o projeto seja de total empenho sustentável e não atrapalhe nas atividades pesqueiras e nem cause impactos ambientais na região Da forma que foi falado na primeira etapa, quando foi falado que ia acontecer isso aqui, a comunidade toda se revoltou Porque ia privatizar a nossa área de trânsito, a nossa atividade ia ficar privatizada da forma que ia acontecer Hoje, esta empresa que está tratando do assunto, ela vem com a situação que dá privilégio a gente Vem prevalecendo, da forma que ele falou, não vai prejudicar nenhum de nós, nenhuma das atividades Ainda segundo o superintendente de meio ambiente, o empreendimento ainda está em fase de análise Para que a CEMAR possa liberar a licença ambiental Todo empreendimento tem impactos, então certamente esses impactos estão sendo avaliados E os impactos que são negativos, a empresa deverá apresentar propostas de mitigação De modo que esses impactos sejam minimizados E aqueles impactos que são positivos, que de fato são aqueles que realmente são aqueles que se interessam mais Eles deverão ser potencializados Então é um empreendimento que certamente trará progresso, trará empregos e trará geração de renda aqui para a região Então Então